E aí galera, aqui quem falou Arcanthus e certos bem-vindos a mais um episódio aqui galera de Until We Die. Seguinte galera... Ai droga, não era pra mim ter feito isso, cara. Puta que pariu, meu irmão. Manda essa galera já voltar pra cá. E voltamos aqui com o jogo Until We Die. Isso aqui, nós estamos no dia 21. Eu bati meu recorde e nunca tinha chegado no dia 21. Eu tinha chegado até o dia 18. O jogo recebeu uma atualização e ele ficou ainda mais difícil, cara. Já era difícil essa porra, ficou ainda mais. E isso aqui é a continuação de uma live que eu fiz. Eu acho que ela ficou salva, ficou publicada aí. Eu preciso de uma pessoa, porque eu vou colocar aqui, ó. Já tem esse vagonete, eu não sei como é que funciona, cara. Mas é foda. Simplesmente é foda, cara. Não sei o que é, mas é da hora. Eu posso ter mais pessoas, cara. Deixa eu lá, eu tenho que pagar comida, se eu não me engano. Eu acho que eu não tenho. Estamos na reta final, são 28 dias, então você tem mais 7 dias pra sobreviver. Tá? Eu precisava pagar comida aqui. Boa, paguei comida. Eu preciso de muita mão de obra, cara. Muita mão de obra, gente. Parada absurda, cara. Eu acho que eu vou tirar um engenheiro daqui e colocar lá no cimento. Nós temos vários engenheiros. Vamos pegar esse engenheiro que tá machucado aqui. Fica aí, cara. Fica aí, o engenheiro que tá machucado. Isso. Isso. Manda você pra cá. Você pra cá. Deixa 3 engenheiros aí. E esse engenheiro eu vou colocar no cimento. Tá? Porque isso aqui deixa mais forte as nossas muralhas. Então é importante. Cara, eu precisava que viesse alguma pessoa aqui. A gente pode recrutar 5 pessoas, maluco. Tá um sufoco de ter pessoa nesse jogo aqui. Que é incrível, mano. Tem arma, tem tudo os negócios aí. Só não tem as pessoas, velho. E, mano. Foi muito foda a live. Foi foda pra caralho, cara. Eu queria saber como é que usa isso aqui. Ah, é assim. Pode crer, cara. Que foda. Que foda, mano. O cara tá tocando... Negócio ainda. Que foda, cara. Eu acho que ele vai até uma muralha só. Ainda assim, isso... Meu, isso vai ajudar pra caralho a gente se locomover, velho. Meu. Sem comparação, velho. E o cara tem uma metralhadora ainda, velho. Muito louco. Não tem ninguém aqui pra gente pegar. Eu preciso de novos recrutas. Vou dar uma olhada se eu acho recruta. O foda é que tá vindo a névoa aqui agora. Então não dá pra andar muito. Eu tô quebrando essas paradas o máximo que eu posso. Tá. Não dá. Tá vindo a névoa aí, cara. Não quero arriscar. Eu tomei no... 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 No cu. Literalmente, né? Num gelado, num inglês aí. Recentemente perdi muitas pessoas. Eu vou deixar esse cara aqui porque eu acho que ele atira, gente. Tá? Eu acho que ele atira. A questão é... Será que não vem mais pessoas com vagonete agora? Porque esse cara, ele trazia recurso pra gente. Só que agora, mano... O que que é isso aqui? W? Ah, é um negócio lá atrás. Tipo, ele não traz mais recurso? Caralho. Meio bad isso. A gente precisa contar com os recursos dos saqueadores. Só que eu tive um problema. Eu perdi todos os meus saqueadores nesse jogo aqui. Todos. No caso de um errozinho que aconteceu, velho. Eu fiquei mó bad com isso. Eu preciso de um engenheiro também. Tá, vamos ficar aqui vendo a defesa. Os meus engenheiros estão defendendo sozinhos a parada. Porque eles têm muita metralhadora. Apesar disso, tá bem difícil, meu louco. Não tá fácil, não. Cara, quero explorar, mas... Essa noite não dá, não, velho. Vamos dar uma olhada aqui o que tem lá do outro lado? A gente defende Sussa aqui. Vai que já chegou alguma pessoa lá. Nos ajuda bastante, cara. Eu preciso de três saqueadoras e mandar eles com urgência pra coletar recursos. Avitado lá direito. Só porque eu saí daqui, né? Mas de boas. É, lá eles defendem muito tranquilo, tá? Vamos continuar. O trânsito é o avistado do lado esquerdo. A gente tá indo pra lá. Não vai ver se chegou, visitantes. Não chegou nenhum, cara. Cacete que azar, velho. Pô, mano. Aça esses ratos aí, velho. Ó, que legal, cara. Que legal, cara. Que porra é essa? Holy fuck. Que louco, cara. Que louco, cara. Que louco, mano. Isso é louco demais, cara. Não, esses caras vão matar todos os meus soldados aqui, cara. Vai, vai, cacete, cara. Morreu. Morreu, morreu. Pronto. Vem só vocês. A impressão minha ou quebrou o outro lado? Vem, 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 vem. Parece que os caras quebraram do outro lado, né, mano? Cacete, cara. Quebraram, meu irmão. Quebraram, velho. Tá, tem um visitante lá. Um visitante não, um recruta pra pegar. Mas vamos lá ver isso aqui. Só que não adianta chegar e não ter recurso, né, mano? Tá, eu acho que eles vão defender de boas o lado... Esse lado aqui. Eu preciso mais focar em pegar os recrutinhos lá, cara. Meu Deus, cara. A gente perdeu muita gente, aparentemente. Caralho, mano. Vem pra cá. Eu acho que a gente perdeu quase todo mundo, cara. Eu acho que a gente perdeu quase todo mundo lá do lado de lá. Mano. Não sei o que fizeram, cara, mas mataram quase todo mundo. Caralho, velho. Vem pra cá. E vamos ver se dá pra salvar lá, velho. Mas acho que não, velho. Destruir tudo, não tem mais pessoas lá pra defender. Literalmente, velho. E olha que a gente tava com um negócio de concreto no máximo, velho. Atira aí, porra. Cara, morreu todo mundo, velho. Meu, morreu todo mundo, cara. Puta que pariu, mano. Eu não sei como é que eu vou... É... Recuperar essa galera toda aí, gente. Literalmente, eu não sei, cara. Não sei como é que eu vou recuperar essa galera toda. Já tá chegando a noite aí, cara. Meu, que demora, cara. Eu preciso de comida aqui. Eu vou deixar esse cara aqui defendendo, né? O Vagonete. Pelo menos ele dá uma defesa boa, pelo que parece. Cara, como é que ele caiu e matou o pessoal que tava aqui? Eles não conseguiram sair, velho. Eu fico de cara com isso. Tem que ter um engenheiro pra construir esse negócio rápido. Vamos, 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 bem. Talvez esse negócio seja forte pra caralho pra defender, né? Vamos, seus malditos, cara! Termina essa bodega, cara! Termina, cara! Meu Deus, tá vindo a noite, cara! É, a gente vai perder, cara. A gente tava forte, chegamos forte, mas infelizmente estamos com... Não sei o que que deu aqui, cara. Eu não sei, porque eu não vi. Tinha muita gente aqui e morreu cinco negros aí, velho. Eu não sei o que que deu, velho. Infelizmente eu não sei o que aconteceu, velho. Eu tenho que deixar esse cara trabalhando, porque eu preciso de comida. Preciso de comida, mas eu preciso de pessoas defendendo, cara. Só que esse cara da pá não vai fazer diferença nenhuma, cara. Tipo, nenhuma. Ele não vai fazer diferença nenhuma, gente. Ó, já tá de noite aí, a nevo tá vindo e os caras nem perto de terminar. É, cara, fodeu, mano. Só digo isso pra vocês. Fodeu. Vamos, seus malditos! Terminam, cara! Que agonia, cara! Que agonia, velho! Que agonia! O engenheiro ia conseguir esse negócio em dois toques. Ainda falta uma tábua, depois o X que eles vão colocar. Não vai dar tempo, cara. Simplesmente não vai dar tempo. Será que foi esse negócio que quebrou? Não sei. Ah, beleza! Legal! Caiu em cima da gente! Maravilha! Cara, esse é o OP. Ah, isso pode nos ajudar a defender bastante. Existe um engenheiro aqui. Vou ficar aqui pra tancar, cara. Não acabou ainda. Eu conheço, mano. Conheço esse jogo. Enquanto tiver nevoa, não acabou. Tá, é muito forte o vagonete. Graças a Deus, velho. Isso vai salvar a gente, na moral. A impressão minha caiu lá do... Direito. Esquerdo. Eu acho que caiu, hein? Tô achando que caiu, hein? Cara, que poderoso esse vagonete, mano. Certeza que vai ter mais recruta pra gente pegar lá. Apesar que eu precisava de muito recruta, velho. Vamos, 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 gente! Aí. Tá. Deixa... Deixa só isso aqui mesmo, tá? Porque... Eu vou deixar esses caras aqui na fazenda, mano. Preciso de comida. Tá, então deixa eles aí pra defender. Não vou tirar eles de lá. Eu vou voltar pra base e ver se a gente consegue recrutar mais pessoas. Que bad, cara. Com dor de população, duvido que a gente vai conseguir sobreviver muito longe. Olha, o vagonete é poderoso, é. Mas você para de ganhar pessoas com isso também, né, cara? Chamar vagonete. Não, não quero, não. Isso é um pouco triste, né, velho? Perde as pessoas, de ganhar as pessoas, né? Eu sei que tem a cozinha, cara, mas... Cadê a cozinha que a gente precisa dela, né, mano? Cadê? Olha, só tem um cara, velho. É muito pouco, mano. Eu vou ter que pegar esse engenheiro aqui. Eu vou ter que pegar mais um engenheiro aqui. Ih, essa defesa aqui tá muito frágil, velho. Nem sequer a gente upou pro último nível, velho. Bem, aqui tá upado pro último nível, né? Se cair, pelo menos eles voltam pra uma defesa bem forte, né? Menos mal. Eu acho que eu vou pegar um engenheiro, galera. Eu sei que eu tô precisando de saqueadores. Eu não sei, cara. Dia 24? Acho que a gente não vai conseguir pegar saqueador, cara. Tá ligado? Tipo, a gente tem que mandar três saqueadores. E lá na superfície, eles buscam muito recurso pra gente. Mas eu não vou conseguir três saqueadores em três dias. Que é o que eu preciso, que no dia 28 acaba. Então, simplesmente, eu vou focar em engenheiro, velho. Pra defender o máximo que a gente pode. Que o engenheiro é OP. Ele tá com duas metralhadoras aqui, por causa de um bônus que eu peguei. Porque, senão, ele não estaria com duas metralhadoras, né? Ó, comida boa. Vamos lá. Tá os três aí. Fechou. Preciso de alguém livre. Pode ser você. Bota fogo aqui. E volta aqui pra fazenda. Que pena, né, cara? Vamos lá quebrar algumas coisas? Vamos quebrar essas bolhas aqui, né? Isso aqui impede que eles nasçam. Tem que ficar quebrando esse negócio pra diminuir as waves que vem ter a gente. Só que, a partir daqui, não dá mais pra expandir. Isso aqui é o máximo que a gente tá, né? Tá, acho que com três engenheiros agora, tá um pouco mais defensável isso aqui. E, literalmente, eu não tenho mais forma nenhuma de ganhar. Eu deixei uma planta viva aqui pra ver se ela crescia, mas ela não cresce. Eu nem construí o negócio aqui. E mesmo se construí, eu não tenho saqueadores pra mandar pra lá. Eles trazem bastante sucata pra gente, mas... Por vários erros eu não consegui ter, cara. Eu... Teve uma hora que esse bicho que cuspiu em mim lá, ele simplesmente detonou comigo, velho. Ele deu uma cuspida. Eu tava com três saqueadores, pegou no meio dos três saqueadores e matou os três em um hit. Tá? Se não fosse isso, estaria mais de boas, cara. Vamos lá. O negócio é vazio, engenheiro, mano. Build de engenheiro. Vamos ver se a gente consegue zerar o jogo com os engenheiros, velho. Sniper também são bons, mano. Eu preciso de pelo menos um sniper lá, né? Aí, chegou um cara. Maravilha, mano. Vem. Só vem, cara. Só vem, meu irmão. Você vai virar sniper, beleza? A gente podia atrair mais pessoas, né, cara? Muro esquerdo. Tô com medo do muro esquerdo, por incrível que pareça. Lá vai cair. Vai cair. Não vai aguentar muito, não. Bem, vou jogar essa parte mais em off aqui. Eu precisei sniper porque tem aqueles bichos que atacam de longe, né, mano? Então, se não tiver sniper aqui, não rola. Tô atacando o lado lá, de lá. Só que se cair, não tem problema. Vai cair aquilo lá, pelo jeito. Eu tô achando que vai matar os meus engenheiros lá, que eles demoram, velho. 14 pessoas eu tenho, né? Vamos lá, ver se a gente consegue voltar. Mas vai cair. Tão atirando de longe, esse barulho. Eles estão atacando provavelmente de longe. Algum bicho, morteiro, alguma coisa. Atacando de longe. Não tô fazendo mais escudo também. Ó, aparentemente a gente conseguiu aguentar lá, ó. Tão consertando já. Tava vermelho, agora tá amarelo a vida. Tô expandindo um pouco aqui pra mostrar pra vocês. Eu cheguei a tampar essas entradas aqui, que nasce bicho, né? Vamos quebrar os ovos. Tomar cuidado, que essa parada me mata muito com easy, velho. Dá muito dano. Vamos lá, tamo aqui na defesa. Cara, aqui eles não passam, velho. Eles não passam daqui. Vamos lá pro lado esquerdo, que lá tá complicado, velho. Lá eles, por onde vão passar, velho. Tô chegando aqui. Tão quebrando, velho. É, esse cara quase quebra mesmo, velho. Tô pensando em abandonar essa merda aqui, cara. Tem fogo, tem casa, mas eu não preciso dessa casa, porque não tem população. Tô pensando em abandonar. Meu medo é, tipo, quebrar e esse bicho disparar um tiro e matar todo mundo que tá aqui ainda, antes de quebrar. Entendeu? Esse é o foda, cara. E que eu tenho medo, entendeu? Mas, tipo, não quebrou nem... Não chegou nem no vermelho também. Então, eu não sei se eu preciso me preocupar tanto. O bicho maldito. Vuzilamento nele. Ele vem um carinha por dia aqui, de eu visitar a colônia, né? Esse carinha aqui. Só um por dia, não é muito. Tá. Será que eu pego mais um sniper, ou eu pego... Eu acho que eu vou pegar um engenheiro e vou colocar pra fazer concreto pra gente, tá? Eu acho que esses ícones todos nós temos aqui do lado... Aqui desse lado de cá. São um concreto extra que a gente fez e reforçou as muralhas. Eu acho. Eu acho que é estacável isso aqui, tá ligado? Eu não sei como é que funciona. Mas, pelo que parece, é estacável, né? Então, eles vão reforçando cada vez mais as muralhas. Então, quanto antes a gente fizer isso aí, melhor, né? Realmente, não tem muita gente aqui. Não sei como é que tá segurando esse lugar aqui. Três sniperes. Precisa de mais engenheiro aqui, velho. Vamos lá! Cadê os visitantes? Tá quase caindo. Vamos ver. Caiu. Tá, eu já sabia que ia cair aí. Eu já sabia que ia cair aí, cara. Não vou nem construir, porque... Não adianta, cara. Simplesmente não adianta. Só vou pegar esse cara da pá aqui. Tá, três engenheiros. Se precisar, puxo mais um desse cara. Realmente, parece que o concreto vai estacando. Olha lá, tem até mais do que antes, tá vendo? Show, cara. Show, 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 show. Show, dia 27 iniciando agora. Temos mais dois dias pra sobreviver. Esse lado de cá realmente me preocupa, mano. Três engenheiros, três sniper. Ó, eles estão por toda parte. Simultantes desgraçados. Ixi, Maria. Cacete, velho. É agora, marmão. Eu vou tentar uma estratégia... Uma última estratégia. Ver se eu consigo pegar mais pessoas aí pra defender. Aqui nesse lado eu tô confiante que a gente consegue sussa. Pegue esses caras aqui que estão aqui. Não vai fazer muita diferença a ele, mas... Manda eles pra cá. Esse cara aqui você vai vir com uma missão suicida, mano. Preciso você numa missão suicida. Me desculpe. Mas venha. Ele morreu à toa, cara. Eu queria levar ele pra uma casa, pra pegar recurso. Mas ele também não ia fazer diferença nenhuma na wave final. Essas caras da pá não fazem diferença nesse ponto do jogo aqui. Tipo, mínima diferença, mano. Tá, vocês vão ficar aí defendendo esse canto aí. Vamos voltar e se a gente consegue pegar mais uma pessoa, botar mais um engenheiro e mandar pra lá. Ou sniper. Tá? Vamos ver. Queria ficar naquele lado lá defendendo, mas já tem um vagonete lá e eu acho que ele é um terror forte. Então não vou me preocupar em defender aquele lado de lá. E se quebrar o vagonete, ele volta pra última muralha, ele fica atirando. Então, velho, tá muito poderoso lá. Vamos só vir pra cá mesmo. Putz, precisava de mais uma pessoa, hein, cara. Cadê? Acho que eu vou tirar esses engenheiros daqui e botar aqui. É o jeito. Esses muros não parecem muito confiáveis. Acredite nos nossos muros, soldados. Não percam as fezes dos nossos muros. Já manda o cara instalar aqui também. Porque ele demora pra instalar, né? É isso aí, gente. É isso aí. Meu, chegou o cara aqui, ó. Maravilha, mano. Vem, 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 vem. Isso. Parece que ela vai virar sniper, cara. Vem, 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 vem. Chega na coluna com uma arma na mão, velho. Que tenso, velho. Estamos nas leis dos sinais. Ansiedade tá com, tá, mil. Tem um ferro todo poderoso, vagonete. Diga nos comentários. Ferro poderoso, vagonete. Deixa eu ligar a câmera aqui. Aí. Essa porra dá muito dano, velho. No muro. Tá muito dano no muro esse negócio, cara. E se eu me meter na frente eu vou morrer, né? Tá. 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 Esse que é o foda dos snipers, tá vendo? Eles são muito lentos, cara. Vamos chamar o vagonete. Vai cair. O vagonete vai defender sozinho lá. Acabou. O lado que eu achei que ia cair, caiu. Puta, cara. Quase que a gente consegue. O vagonete sozinho tava defendendo o lugar lá. O foda é que faltou pessoas mesmo, cara. Faltou mais pessoas. Só isso. Alguém vai dizer que faltou uma lote, mas eu acho que não, cara. A gente tava com 16 pessoas. A gente podia até 25. É que eu perdi muita gente por bobeira minha, cara. Então, velho, não consegui porque eu perdi muita gente bobeando. Tem que tomar muito cuidado quando você for explorar aqueles bichos. Bichos de catapulta lá. Que é um hit, cara. Que lá é um hit, mano. Um hit. E mata qualquer personagem seu. Então, às vezes, eu tava explorando. Já se pamou. Guspiu. Eu saí correndo. E aquela porra, ela vem muito longe. Os morteiros, né? Eu não sei qual o nome daquele negócio. Simplesmente deu muito dano, velho. E matou, tipo, metade assim da galera. Tudo numa caçapulta só. Eu acho que se eu não tivesse perdido aquela galera, eu teria um bão de obra suficiente pra defender. Eu chamei o Vagonete, mas vocês viram que, meu, não foi suficiente, cara. Os bichos feios eram muito rápidos. Bem, é uma pena. Eu vou deixar esse episódio mesmo assim, mesmo dando feio. Mas foi legal, porque a gente chegou quase no final. Eu acho que no próximo vídeo que eu lançar, ou próxima live que eu fizer, agora eu tô com mais experiência e a gente consegue chegar até o finalzão. Então, galera, vou ficar por aqui. E vejo vocês no próximo episódio. E vejo vocês no próximo episódio.